O deputado Pompeu Matos falou sobre o regime de capitalização, que ele conhece lá na Previ, e ele perguntou quando é que entram também as contribuições, porque tem os dois pilares, são os trabalhadores e os funcionários. E ele sabe da generosidade do empregador dele, ele sabe da generosidade, porque toda vez que a coisa está baixa, a empresa tem que contribuir e repor, mas é uma empresa estatal, então lá tem recursos. Mesmo quando os fundos são quebrados, mesmo quando há roubo, desvio e quebra, a população contribui para essas aposentadorias, mas não para dos demais. Só nesses setores favorecidos, de novo, privilegiados, que têm aposentadoria maior, que se aposentam mais cedo, é que já desfrutam desse regime de capitalização tão criticado. Ele fala também do regime geral e o regime próprio. E aí diz, olha, estão tirando, na verdade são 800 bilhões, estão tirando 800 bilhões do regime geral e estão tirando do regime próprio 200 e poucos, 300 bilhões, ele falou. Ora, no regime geral são 71 milhões de pessoas. Então, na verdade, você reduziu a contribuição, reduziu a contribuição dos mais pobres, tirou um pouco mais dos que ganham mais e os mais pobres já se aposentam com a idade máxima. Então, eles não estão tendo nenhum custo adicional. Eles contribuem menos e já se aposentam mais tarde. Então, você também, no regime geral, você está atingindo mais quem ganha mais. Já no regime de previdência própria, dos servidores, que ele faz a comparação, primeiro alguns, como ele, são exceção. Já tem uma generosa aposentadoria muito melhor do que a da média da população brasileira. Depois vocês perguntam para ele qual é a aposentadoria dele, lá na Previ, quantas vezes tiveram o Banco do Brasil, teve que capitalizar aquilo lá, toda vez que aquilo dava prejuízo. E, de qualquer forma, são um milhão e meio só de funcionários, são um milhão e meio de servidores. Quer dizer, nós estamos indo buscar quase 300 bilhões em um milhão e meio de favorecidos, privilegiados, enquanto nós estamos buscando 800 milhões em 71 milhões de pessoas. Ou seja, é um pouquinho mesmo. E não dos menores, porque os menores já se aposentam mais tarde e têm uma contribuição reduzida. O deputado Valdenir, muito apropriadamente, colocou uma questão que se repetiu depois, que foi, quando é que nós vamos discutir o pacto federativo e a tributária? E está perfeito, deputado. Essa pauta é muito mais construtiva. E ele pergunta, nós vamos pegar esse um trilhão aí e vamos usar para isso? Infelizmente, já antecipando também a próxima pergunta, que é da deputada Jandira Fergalho, do custo de transição, infelizmente, esse um trilhão aí é o tamanho do buraco que é inviável de carregar. Então, você está recalibrando, na verdade, esses privilégios lá para frente, para não gastar esse um trilhão e poder, justamente, atender outras finalidades. A situação que ela, inclusive, traça, eu tinha me referido aqui já anteriormente, num debate desse tipo, quem fica 16 anos no poder, não tem o direito de virar agora, com cinco meses ou quatro meses, e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados. Porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi o rombro na Petrobras, rombro na Telebrás, rombro no fundo da Petrobras, de 20 bilhões, rombro no fundo do Correios, rombro no Correios, rombro no fundo do Correios, no postário, quebraram mesmo, muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar. E a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento. Está crescendo um. Eu até podia dizer que está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. É absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. É isso que eu tenho a dizer aqui.